Fala galerinha, tudo bem com vocês? E vamos então dar continuidade a nossa série sobre YouTube. Lembra que eu falei para vocês do aplicativo que nos ajuda na hora de gerenciar o nosso canal, editar os nossos vídeos, programar? Eu estou falando do YouTube Studio. Vamos então conhecer. Dois toques. Vou começar mostrando o menu principal. Fica aqui no canto superior. Esquerdo da tela. Configurações. Enviar FIEDBOK. Configurações. 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 Navegar para cima. Notificações. Na lista. Dois itens. Comentários. Todas. Notifique-me por... Notificações. Notificações. Receber alertas em seu telefone. Essas aqui são as notificações referentes ao teu canal. Ó, comentários nos vídeos e tudo mais. Ativado interruptor. Configurações. Fora da lista. Navegar para cima. Notificações. Na lista. Comentários. Todas. Eu vou voltar. Painel. Vamos agora explorar da esquerda para a direita. Abrir o menu principal. Notificação em zero. Não tem nenhuma notificação aqui. Lígia Faria Tex. 229 inscritos. Na lista. 19 itens. Aparecem aqui o número de inscritos. Analytics. Últimos 28 dias. Aqui é como está o seu canal. Visualizações. Novo número de inscritos. Likes. E tudo mais. Tempo de exibição. Minutos. 1,5. Visualizações. 560. Alteração no número de inscritos. Mais 18. Ver mais. Botão. Desempenho do vídeo mais recente. 5 minutos e 25 segundos. 9 horas e 30 minutos. Classificação por visualizações. Duração média da tempo de exibição. Ver mais. Botão. Vídeos. 1,25. Teste. Nenhuma visualização. Nenhum comentário. Ninguém gostou. Está aqui o vídeo que foi postado. Teste. Que faltavam algumas edições. Por aqui conseguimos fazer com facilidade. Teste. Eu vou dar dois toques aqui no título. 1,25. Teste. Nenhuma visualização. Nenhum comentário. Ninguém gostou. Dois toques. Teste. Vou explorar da esquerda para a direita. Teste. Navegar para cima. Botão. Editar vídeo. Batem. Editar vídeo. Mas eu vou mostrar as opções. Compartilhar vídeo. Compartilhar. Reproduzir vídeo. Batem. Reproduzir. Nenhuma visualização. Nenhum comentário. Ninguém gostou. Sem marcações. Não gostei. É porque ele está privado. Então está tudo zerado por aqui. Vamos voltar para a esquerda. Reproduzir vídeo. Batem. Compartilhar vídeo. Batem. Editar vídeo. Batem. Editar vídeo. Os toques. Ciência e tecnologia. Vamos lá. Selecionado. Informações básicas. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Evitar miniatura. Odão. Na lista. Doze itens. Fazer o download da miniatura. Download da miniatura. Título. Título. Teste. Caixa de edição. Teste. Descrição. Adicionar descrição. Caixa de edição. Descrição. Aqui você vai colocar do que se trata esse vídeo. Se é um aplicativo. Aqui no meu canal como ele é misto. Esse vídeo que eu postei é sobre música. Então eu posso colocar. Posso não né. Tenho que colocar o nome da música. Se tem mais de uma pessoa me acompanhando. Se é playback. Enfim. Todos os dados que eu julgar ou você julgar interessante e importante para o seu vídeo. Privacidade. Privacidade. Lista suspensa. Privado. Privado. Lista suspensa. É só você dar dois toques que abre as opções para marcar. Dois toques. Público. Todos podem pesquisar e visualizar. Na lista. Quatro itens. Público. Essa opção é só quando o vídeo está pronto. Devidamente editado. Não listado. Todos com o link podem visualizar. Não listado. Mesmo que o vídeo esteja assim sem as edições. Você pode. Colocar aqui. E mandar o link para algumas pessoas assistirem. Você quer que algum amigo assista. Veja se o vídeo está legal. Mandar para alguém da família. Então você põe aqui não listado. Pode compartilhar o link com as pessoas que você quiser. Público. Todos podem. Não. Público. Não. Privado. Apenas pessoas que você escolher podem visualizar. Vou marcar aqui não privado. No privado. Porque eu não fiz ainda as edições. Navegar para cima. Botão. Seguir. Explorando. Salvear. Desativado. Está desativado. Porque eu não fiz nenhuma alteração aqui. Selecionado. Informações básicas. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Vamos dar dois toques. Configurações avançadas. Categoria. Na lista. 16 itens. Categoria. Lista suspensa. Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Como eu já falei. Aqui o meu canal. Não é um tema somente. Então eu tenho que selecionar o vídeo. Aqui. Está. Ciência e tecnologia. Porque o vídeo que eu postei anteriormente. Foi um tutorial. Este agora. É música. Então eu tenho que selecionar aqui. A categoria do vídeo. Lista suspensa. Ciência e tecnologia. Lista suspensa. Então eu tenho que dar dois toques aqui. Ciência e tecnologia. Na. Comer. Educação. Entretenimento. Esportes. Filmes e desenhos. Guias e estilo. E aí você vai encaixar o seu vídeo na categoria adequada. Jogos. Música. Música. Dois toques. Música. Lista suspensa. Música. Na lista. 16 itens. Depois tem aqui. Licença e propriedade de direitos. Licença e propriedade de direitos. Se for algo autoral. Algo. Que você tem alguma. Alguma licença. Enfim. Você precisa marcar aqui. Lista suspensa. Licença padrão do YouTube. Público. Público. Este vídeo é para crianças. Obrigatório. Independentemente da sua localização. É obrigatório obedecer a lei de proteção da privacidade online das crianças. Copa. Na sigla em inglês. E ou a outras leus. É obrigatório nos informar se o conteúdo é para crianças. Aqui se o vídeo é infantil. Tem algum conteúdo infantil. Você precisa marcar. Saiba mais. Lista suspensa. Se for algum vídeo que você não queira comentário. Você também seleciona aqui. Ativado. Interruptor. Os usuários podem visualizar as classificações deste vídeo. Ativado. Interruptor. Opções de distribuição. Permitir incorporação. Ativado. Excluir do YouTube. Botão. Editar vídeo. For. Navegar para si. Salvar. Salvar. Dois toques. Edição salvas. Teste. Agora eu vou abrir novamente aqui as opções avançadas. Teste. Vamos supor que você, por algum motivo, não quer mais postar esse vídeo. Eu não vou mais postar esse vídeo teste aqui. Achei que ele não está bom. Enfim. Eu quero excluir esse vídeo do canal. Então eu venho aqui. Editar vídeo. Navegar para cima. Salvear. Desativado. Selecionado. Informações. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Selecionado. Categoria. Lista suspensa. Licença e propriedade de direitos. Lista suspensa. Licença padrão do YouTube. Público. Este vídeo é para crianças. Lista suspensa. Nenhuma seleção. Saiba mais. Você quer exibir seu... Lista suspensa. Comentários. Permitir comentários. Ativar. Os usuários. Ativado. Opções de distribuição. Permitirem. Ativado. Excluir do YouTube. Aqui. Ativado. Então. Excluir do YouTube. Botão. Excluir do YouTube. Dois toques. Tem certeza que quer excluir. Excluir este vídeo. Cancelar. Botão. Ok. Botão. Ok. Excluir do YouTube. Botão. Na lista. Dezesseis itens. Painel. O vídeo já foi excluído. É isso pessoal. Estou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas suas redes. Para ajudar esse canal a crescer. Estou indo nessa. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo. Dê seu like. Se inscreva no canal. Conheçam também nossos parceiros. Blind Tech. Acessibilidade Brasil. Victor Inácio Acessibilidade. Ligia Faria Tech. Letícia Santos. Acessibilidade todo dia. Canal Espaço do APK e Programa. Acessibilidade 24 horas. O tempo todo. com você. Acessibilidade. Legenda por Sônia Ruberti